Alô pessoal, estamos juntos aqui, Lucas Santos, estamos aqui em Ilhéia, o cantor Lucas Santos me procurou aqui, vamos fazer um vídeo para ele aí, e nós estamos fazendo, só tinha uma foto, só essa foto mesmo, então a gente teve que fazer aí um milagre aí para fazer o que deu no ônibus, mas está bom, deu para ficar legal aí, deu certinho, bacana, ônibus LD, 8x2, está aí, é uma foto só pessoal que tinha, estou pegando as músicas lá da página do YouTube dele, e vamos falando aqui já da minha amiga, a Virginia Lube, ele está cantando as músicas, que não é a autoria dele, né, que eu estou vendo lá, mas essa aqui é a Virginia Lube, Mundo Encantado 3, ela canta as histórias, canta e conta as histórias, que era afiliada do Beto Carreiro, Beto Carreiro, o saudoso herói brasileiro, né, deixou há um tempo, ela saiu, está aqui, e ela canta, e eu tenho até o ônibus e a carreta dela aqui, com as músicas dela aqui no nosso canal, já adotei ela como madrinha, está todo dia no nosso canal, é uma diversão, é muito bacana ela, então é o seguinte, nós vamos saindo aqui, e vamos lá para, vai estar bunda, vamos embora, vamos saindo aqui com nosso bichão aí, top de linha, nosso LD, 8x2, fazendo a manobrinha aqui, bacana, achei legal colocar esses paralamas roxo, né, a música, a música não, as letras tem uma parte roxa ali, né, está amanhecendo aqui em Ilhéus, agora é 9 horas e 43 minutos de amanhecer, eu acho que vai chover, hein, está um tempo meio dubladão, está aí, então vamos, vamos entrando aqui, e vamos pegar esse sentido, canta muito bem o Lucas, hein, músicas muito bacana, hein, então daqui nós vamos saindo aqui, vamos lá, direto lá para Itabuna, vamos lá, o Fusquinha aí, passando aí, vai para o encontro, mano, espera aí que eu estou indo aí atrás, aí, para o encontro de carros antigos, aí, aqui é comigo mesmo, então é isso aí, vamos lá, acho que vai chover, porque o tempo está meio dubladão, vamos ver a próxima música, né, eu acho que vai entrar nova música, a nova próxima música do, essa daqui, ó, vai entrar a próxima música por enquanto, colocando aqui a playlist dele, né, reproduzir todos os vídeos dele aqui, que ele tem alguns vídeos, né, gravado, então está aí, pessoal, vamos, vamos parar ali para a gente ver um avião, acho que tem esse um avião aqui, está chegando um avião, hein, sempre eu paro aqui, né, perto daquele que tem um aeroporto, então é isso aí, pessoal, vamos encostar aqui, ó, agora está amanhecer, está clareando o dia, né, acho que é, o tempo está, o sol estava na nuvem, né, que bacana, hein, está chegando um avião aí, ó, pessoal, tirar uma foto aqui, passa, mano, passa aí, que quer tirar uma foto do avião chegando, certo, do Lucas, então vai passar um avião aqui, ó, pessoal, na nossa, nossa cabeça aqui, ó, que legal, hein, tirar foto, outra foto aqui, ó, aí, ficou muito legal essa foto, viu, ó, isso aí, pessoal, então não deixem de se inscrever, se inscreva todos os dias, deu uma travadinha por causa de tirar duas fotos em seguida, deixem, deixem de se inscrever, porque muitos amigos aqui, eles vêm aqui, pedem, aí, ó, aviãozão passando aí, eita, que legal, hein, que bacana, hein, eles passam, eles vêm, pedem os vídeos, não se inscreve no canal, já não cobro nada de ninguém, hein, e ainda o pessoal ainda dá essa mancada, não se inscreve, depois vem, ô, cadê, chegou já o vídeo, não, pô, mas você não se inscreveu no canal, não deixou marcadinho lá, que nem eu explico todo dia aqui, todo dia, deixa marcadinho, se você vê no celular, tem lá o sininho, se inscreve-se, que é a lei do, vou parar pra esperar mais esse avião, é a lei do YouTube agora, você tem que se inscrever pra você receber no seu canal, na sua página do YouTube lá, quando você entrar no seu YouTube lá, você vê aqui, e você vai receber, né, entendeu, todas as postagens do canal Carlão Tosta, ó o Fusquinha ali, tá, mais um avião descendo aí, pessoal, ó, que legal, ó, que bacana, que legal, hein, tira mais uma foto aqui, hein, vamos lá, opa, certo, ó lá, descendo no aeroporto, isso daí, solta mais uma música aí, ó, certo, vamos lá, vamos pra Itabuna, pessoal, estamos atrasados pra mais um show aí do Lucas Santos, esse cantor aí que tá começando agora, então, aí o pessoal tem que se inscrever e deixar marcadinho lá, porque eu só posto três vídeos por dia, três até quatro vídeos por dia, às vezes até cinco, aí você recebe todos do seu celular aí, ou se não, quando você abrir o seu YouTube, vai entrar lá, a primeira coisa que vai aparecer vai ser meus vídeos lá, pra você ver, né, agora o cara vem, pede, não se inscreve, mano, nem no meu canal, nem nada, assim, não dá, né, pede o vídeo, faça o vídeo, depois vem perguntar, ó, cadê o vídeo, já saiu, vai, mano, aí, é pra deixar qualquer um nervoso, né, já não cobro nada, e ainda vem, então se inscreva, pessoal, a gente já não cobra nada aqui, já faz, dá mó trabalho pra fazer o vídeo aí, atende o pessoal, às vezes não tem nem foto, a gente se vira, arruma uma foto, fica daqui e por ali, pega uma foto, uma música lá no YouTube e tal, e a pessoa não se inscreve, então, dá licença, então, desse jeito a gente vai dar um jeito aí, porque não dá, outras pessoas que vêm e tudo se inscreve aí, o cara que pede e não se inscreve, mano, aí é muita sacanagem, então é isso aí, vamos em frente aí, deixa pra lá, Lucas Santos, é o, esse cantor aqui canta muito bem, tá aí despontando aí, tá começando na sua vida aí, profissional de sucesso aí, cantor, artista da música, e todo artista da música, ele tem vontade e desejo dele, o sonho dele é ter um veículo desse, ter um ônibus pra, pra ir até o seu show, né, e aqui nós proporcionamos esse, esse sonho antecipado, né, pessoa, pessoa começa, é, pode ter o seu sonho antecipado, né, ele, 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 e através do, do nossa fábrica de sonho aqui do canal, ele vai ver, ele, ele sente mais ou menos o gostinho, o que que vai acontecer quando ele tem o ônibus dele, né, um ônibus bonito desse aqui, né, pra ele ir até o show, né, ele já vai sentindo, né, com suas músicas e tal, opa, aqui ó, rede de posto velho bode, vamos entrar aqui na rede de posto pra ver aqui como é que tá, deixa eu ver como é que tá de petróleo, tamo cheio de petróleo aqui, isso aí, solta mais uma música aí, passar aqui dentro, nosso, tamo chegando, nossos vídeos bem curtinho, vamos chegar em Itabuna daqui a pouco, aí ó, posto velho bode aqui em Deus, perto de em Deus, aí, pessoal, aqui, temos aqui também, nossa, nosso busão aqui, tem DVD aqui dentro, bacana, né, pessoal da banda aí, pra dar uma força aí, back local, pessoal que toca com ele aí, tô simulando, hein, pessoal, tamo aí, tamo junto aí, ó, todo dia vídeos inértil, então se inscreva no canal e deixe marcadinho aí, nosso canal não ganha nada, nós, nós somos um canal que são sem fins lucrativos, nós não ganhamos nada do, nem do YouTube, nem nada, porque nós colocamos música de terceiros, nem as músicas do Lucas que ela tá cantando, se eu colocar monetizado pra receber as propagandas vídeos do YouTube, tudo, Google, tá, eu, ele bloqueia, aí já não, já nem, nem vai pro ar, entendeu, então, por favor, pelo menos se inscreva, né, então, é isso aí, vamos lá, porque todos têm direitos autorais, né, quando o cara vai me perguntar hoje, falar isso pra mim, falei, pô, aí, muita, muita cara de pau sua, né, nem se inscrever, não se inscreve no canal, mano, vem lá no Facebook lá, perguntar, lá, papo, mãe, tá, aí me deixa nervoso, o cara quer dar desperto, mano, você não dá, se quer se inscrever, então não vai pra outro canal, mano, fica me procurando aqui, não, pra fazer erros pra aí, não, o cara é produtor ainda, o cara é produtor lá da menina que eu fiz lá um vídeo, a menina não tem nem culpa, quem tem culpa é o, é o cara, mesma coisa, os cara que bloqueiam os vídeos, às vezes, o Gustavo Lima, aqui, pô, o Munhoz e Mariana, aí o cara bloqueia, já não tá ganhando nada, estamos divulgando o ônibus D, o cara, tal, e bloqueia, mas às vezes não é o cantor que manda bloquear, é o, o, o cara que produz, o produtor, o cara que vende o, 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 o show, esses, esses, esses cara aí que ferra, entendeu, e, geralmente é, e aí você faz o vídeo bonitão, aí o cara pega e bloqueia, aí é muito, tá, né, olha que bacana, aí pessoal, Lucas Santos, aqui no canal Carlão Costa, top de linha, né, o busão ficou legal, hein, dá mais uma foto aqui, pessoal, aí, opa, já abriu, vambora, né, cadê o sinal de mim aí, vamos lá, nós vamos parar aqui no hotel, nós chegamos em Itabuna, pessoal, vamos terminar aqui nesse hotel aqui, Itabuna, porque nossos vídeos é de 10 minutos, 12 minutos, nessa faixa aí, né, 15 minutos, porque, porque nós, o povo não tem muita internet pra ficar vendo vídeo longo, né, e também, nosso tempo é curto, né, opa, segura no alicate, cara, ó, pô, que ele não tá atrás, segura no alicate, vamos naquele hotel ali, ó, é isso aí, pessoal, às vezes a gente fica meio revoltado por trás disso, cara, pede o vídeo e depois não se inscreve no canal, depois, o vídeo já tá aí no canal, já faz uns 4 dias, se adianta o lado, ainda põe o vídeo antecipadamente, o cantor, né, pra ele não, pra ele vender o show dele, né, fazer uma propagandinha aqui, ajudar, né, ô tio, onde você vai, tá passando farol fechado, é, é, tio, cuidado, hein, vamos lá, Lucas Santos, tá aí, vai fazer muito sucesso aí, tem a voz muito bonita, muito, muito afinado, ainda toca o violão muito bem aí, a guitarra, dá um sucesso pra você aí, hein, se inscreva no canal, hein, vai deixar nervoso aqui também, quando vê meu vídeo, hein, eu falo pra todo mundo, se inscreve no canal, se inscreve no canal, não é que eu quero muito inscrito, é porque pelo menos isso, né, quem ganha nada, ainda o cara não se inscreve, tem meus amigos que fazem as esquias aqui e tal, tem todo mundo aqui envolvido, valeu pessoal, até a próxima, falou, fui, paramos em Tabuná.